Sejam muito bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso novo quadro deste canal, que é Sempre Fui Bem Clara. Êêê! Cadê minha equipe? Uh! Uh! Fogo imenso, minha filha, porque aqui a gente tem uma novidade deliciosa pra você, que é o seguinte, a partir de agora, este quadro semanal servirá pra nós... Venha cá, venha perto, venha, venha aprimorarmos a nossa intimidade. Você vai vir mais pra perto e eu vou compartilhar com você um pouco desses assuntos que não necessariamente envolvem diretamente business, negócios, branding, gestão de empresa, mas a vida mesmo, né, rainha? A vida acontecendo, a vida da empresária, que é uma vida cheia de altos e baixos e eu quero estar aqui também compartilhando com você um pouco dos meus bastidores, das minhas histórias, das coisas que me acontecem, como isso pode se conectar eventualmente com as coisas que te acontecem também. Então, por isso, foi movida por esse sentimento que eu decidi abrir esse quadro com vocês. E hoje, em especial, o quadro, ele vai tratar sobre um ponto da nossa vida que muitas vezes deixa você travada. Agora, pra algumas pessoas, entender o que está por trás desse elemento, impulsiona-as a crescer cada vez mais. Vamos embora, porque eu achei que a gente... Ui! Foi embora, você nem viu. De tanto que essa pessoa voou e brilhou. Mas pra maioria das pessoas, esse recurso, ele é tão mal interpretado, tão mal vivenciado, que ao invés de fazer com que essas pessoas voem, a maioria delas fica travada no mesmo lugar. Não sai do lugar. E quando ela pensa em começar a fazer alguma coisa nova, a implementar uma ideia, a criar um novo projeto, um novo produto, um novo serviço, ou a começar uma rotina nova pra vida dela. Trim, trim. Dinheiro, Cristiano, entrando no rabo aqui enquanto eu tô conversando com você. Eu gosto. Um novo projeto de vida, algo diferente, que nunca testou antes, que nunca experimentou antes, mudar um cabelo, engravidar, parir uma criança no mundo, inventar de criar um cachorro, inventar de criar um gato, se mudar de cidade. Né, Melzinha? Sim. Mel se mudou, Cristiano Guilherme. Pra trabalhar comigo. Veio lá de BH pra trabalhar comigo em São Paulo. Pensa na potência. Um fogo imenso. Um fogo imenso, né, Mel? E essas mudanças que acontecem na nossa vida, muitas vezes a gente quer vivenciá-las, mas a gente fica travada, porque a gente não sabe lidar com esse recurso. E que recurso é esse, Clarinha? É o recurso do sucesso. Ó, ele chegando aqui, Cristiano. É o recurso do sucesso. Deixa eu contar um segredo pra você sobre o sucesso logo de cara, assim, sem perder muito tempo. O sucesso, ele não é um acontecimento. O sucesso não é um episódio. O sucesso é um comportamento. Eu vou repetir, talvez você não tenha pego. O sucesso não é um acontecimento. O sucesso não é um episódio. O sucesso é um comportamento. É uma forma de tocar a vida. É uma forma de olhar a vida. É uma forma de se comportar, de fato. Então, quando eu penso na minha história, e várias pessoas todos os dias perguntam assim, Clarinha, qual o segredo do sucesso? O que fazer pra ter sucesso? Clara, como eu posso começar a ter sucesso na minha rotina? Sei lá, treinar, melhorar o meu corpo, o meu shape? Clarinha, melhorar o meu casamento? Recebo muitas perguntas, assim, sobre casamento, relacionamento. Como é que eu poderia melhorar, né? Minha lida com o meu esposo, dia a dia. Pra ele, coisas na vida. Clarinha, eu queria tomar uma decisão. De me mudar, de me mover, de mudar de cidade, mudar de país. Eu queria tomar uma decisão de criar um projeto novo. Como ter sucesso com isso? Que eu tô pensando aqui na minha cabeça. Quando eu olho pra minha história, eu vejo, Rainha, que, de fato, o sucesso, ele nunca foi, assim, um episódio específico em que algo muito pontual aconteceu. Pelo contrário, o sucesso na minha trajetória, ele foi sendo parte de minha rotina. Das decisões que eu tomei até aqui e que eu seguirei tomando até o meu último dia de vida aqui. Então, todas as vezes que eu decidi alguma coisa pra melhorar a minha vida, a minha rotina, eu tava construindo sucesso. Todas as vezes que eu tomei uma decisão de dizer sim pra uma coisa e não pra outra, eu tava construindo sucesso. Eu tava me comportando como sucesso. Eu estava vivendo sucesso. Então, por exemplo, quando aos meus 15 anos de idade eu decidi que eu ia fazer, que eu ia vender aulas de reforço pros adolescentes no meu bairro. Aula de reforço multidisciplinar. Pra fazer um dinheiro, pra comprar, né, um almoço, um lanche na rua, pra eu conseguir fazer um cursinho e, sei lá, começar uma faculdade. Quando eu decidi que eu ia vender aula de reforço, aquela pequena decisão, eu jamais iria imaginar que aquela pequena decisão que eu tomei de abrir a minha turma de reforço multidisciplinar pra adolescente na periferia daquela pequena capital do Nordeste me traria hoje pra esse lugar de ser professora e diretora de uma das maiores empresas de educação online do Brasil. Com milhares de alunos espalhados em quase 70 países. Que grande relevância eu construí dentro da educação por causa de uma pequena decisão que eu tomei lá atrás. Mas não foi só aquela decisão que me trouxe até aqui. Você percebe o que eu quero dizer, rainha? Não foi só decidir começar a vender o meu conhecimento ali. Foi uma série de repetições. Foi quando eu entrei na faculdade, eu disse vamos estudar bem aqui porque eu quero vender aula particular. Quando eu me formei, me destaquei na minha faculdade e vamos se destacar aqui porque eu quero ir pra sala de aula. E a professora me notou. Ela disse, claro, eu não vou esse final de semana poder dar aula num curso. Eu sou professora lá, você vai em meu lugar. Você topa? Eu disse, eu tô pronta. Eu nasci pra isso. E lá eu fui. E fui abrindo oportunidades pra mim ali. Fui convidada pra TV, pra dar entrevista na TV. E botava a minha aura professoral pra jogo. Que é até um desafio nosso, né, Melzinha? Difícil é eu abrir pra falar da vida, Cristina. Sem querer ele ensinar um princípio e lhe dar uma aula. Porque eu faço isso há 17 anos. Eu dou aula todo dia há 17 anos. Você imagine que a conversa comigo, ela tem esse tom professoral muito natural. Foi parte do meu ofício, né? Mas naqueles momentos em que eu precisava decidir, optar por dizer sim pra educação, pro ensino, eu tava dizendo não pra N outras oportunidades. Você consegue perceber isso? Eu poderia ter feito N outras coisas. Sou formada em nutrição. Poderia estar trabalhando em academia, em escola, consultório. Poderia estar trabalhando na universidade, que era o meu plano inicial. Ser professora universitária. Eu poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas pra chegar onde eu queria, que tinha a ver com a educação, tinha a ver com amplo alcance na internet, por exemplo, eu precisei dizer não pra várias possibilidades. Pra poder dizer sim pra aquela que eu mais queria. Então, é um conjunto de fatores e de oportunidades, e eu tô pronta pra receber aquilo ali no sucesso, que as oportunidades vêm. Então, a professora me convidou pra ministrá-la no lugar dela. E eu fui. Então, a TV do meu estado, Globo, Recall, Bande-se, Rede TV, sempre me chamavam, né, pra dar entrevista. E quando eles chegavam com o convite, eu sempre tava pronta. Claro, mas é hoje. Meio dia, consegue? Eu tô aí. E aí, outras coisas iam acontecendo. Vi negócio de internet. É possível você estar na internet sem necessariamente ser o blogueiro. Você pode vender o seu produto, seu serviço, seu conhecimento aqui. Descobri que isso era possível em 2015. Aí, lá em 2015, eu digo, quero. Aí, comecei a estudar aquele mercado. Lancei o meu primeiro produto digital. Porque eu fui vendo as oportunidades e fui dizendo pra elas, quero. Quero. Então, eu vejo que o sucesso, ele tem muito a ver com você saber o que você quer e se comportar em direção ao que você quer. E quando você encontrar uma coisa, rainha, que você quer muito, não perca tempo com distrações. Não perca tempo com o que você não quer. Não perca tempo com aquilo que não vai lhe levar pra onde você quer. No entanto, se você tá numa rota onde aquelas possibilidades e oportunidades vão lhe levando pra esse lugar, vá. Mas não vá pensando muito, refletindo demais, só vai e faça. Porque, no mínimo, você vai sair dali com algum aprendizado, algum conhecimento. E foi na jornada que eu fui entendendo que a educação talvez fosse o meu lugar mais frutífero. Eu experimentei muita coisa. Eu tive empresa de salada de fruta, salada de pote. Sabe aquele pote? Você bota uma salada dentro só com a salada dentro do pote? Eu abri uma empresa daquilo ali. E eu pagava pra trabalhar. Porque eu criava as saladas, acordava de madrugada pra criar as saladas de fruta pra não ficar ruim. Botava ali o temperinho que eu queria e saia distribuindo as saladinhas ali no meu Honda Fit batido que meu pai me deu. Meu pai me deu um Honda Fit, viu, meu? Ele comprou por 4 mil reais um Honda Fit capotado. Meu pai é mecânico, né? Capotado, minha filha. Comprou o carro e disse assim, minha filha, meu presente aí pra sua vida. Era pra ser o presente de 18 anos. Eu acho que eu ganhei com 25. Foi um negócio assim, uma preservada dessa que demorou pra ajeitar esse carro. Me deu esse carro, Cristina. Eu peguei esse carro. Eu acho que não deu. Uns dois meses, não. Motorizada, não. Bati esse carro, minha filha, no estacionamento. Tem aqueles pauzinhos que fica assim, que bota uma corrente, né? De noite pra fechar. Fui dar uma ré no carro. Tava de noite. Minha vista não tava boa, Cristina. Eu não vi o pauzinho. Fui dando a ré no carro e a porta do carro entrando no pauzinho. Lascou meu carro todinho, que já era capotado. Meu pai tinha ajeitado. Aí agora ficou lascado de novo. E assim eu rodei lascado, então não tinha dinheiro pra ajeitar. Eu rodava lascado, entregando minhas saladas de pote no Honda Fit lascado. Hashtag. Passemos da fase do Honda Fit lascado. Passemos, passemos, minha filha. Passemos da fase. Só bora. Segue, né? E aí eu lembro que fiz aquelas saladas de pote. Tive empresa de design gráfico também, que eu criava arte pra botar no outdoor da cidade. Fiz arte pra empresa de odontologia, dentista, que fazia uns negócios bonitos no dente, fazia as artes do outdoor. Fazia um bocado de coisa. E o que eu fui identificando é que a educação dessa jornada toda era o que tinha o melhor de mim. Eu não era lá muito boa pra produzir salada de pote. Cozinhar. Não era o meu forte. Eu não era lá também muito boa de fazer a parte do design gráfico. Porque tinha que passar muito tempo na frente do computador. E eu odeio passar muito tempo na frente do computador. Até hoje eu não passo muito tempo na frente do computador. Minha vista cansa, eu fico logo agoniada, eu fico logo... Me dá um desespero. Mas a educação, ensinar... Uau! Fazia bem, gerava algum resultado, tinha experiência nisso, habilidade. Eu era procurada pra que as pessoas pudessem aprender alguma coisa comigo. E gosto. Porque educar tem a ver com falar, minha filha. Eu falo mais que eu amo da cobra. Se botar na minha mão o microfone, eu falo o dia todinho e falo de noite também. E não me canso nunca de falar. Então eu identifiquei algo onde eu podia conectar ali habilidade com experiência, com gosto, né? com aptidão. E fui identificando na jornada. Porque o sucesso não é um acontecimento. É um comportamento. Então você vai vivenciando experiências na sua vida e todas elas vão trazendo pra você informação. Aí você morre de medo de errar. Ah, Clarinha, mas eu tenho medo de tomar uma decisão e ser errada. Mas que maravilhoso se você errar. Porque erro é informação. Quem diz isso é Nassim Taleb, o autor de O Antifrágil. Apenas. Erro é informação. Se você não erra, você não tem informação. Se você não tem informação, você não é nada. Você não é ninguém. Você é uma amebinha que vagueia no meio da lama, assim, sem saber o que é que é, o que é que faz, qual o futuro, pra onde vai. É uma ameba. Precisa ter informação. E às vezes a informação, na maioria delas, vai chegar através do erro. Então não tenha medo de errar, não. O erro compõe a sua construção de sucesso. Porque sucesso não é acontecimento. É comportamento. Então quando você vai na sua vida se permitindo, dizendo sims, dizendo nãos, mantendo a firmeza da sua decisão, acertando, errando, você vai observar que oportunidades vão chegar até você. Porque oportunidades chegam para 100% das pessoas. Qual é a diferença, às vezes, de uma pessoa de muito sucesso pra uma pessoa de pouquíssimo sucesso ou quase nenhum? É porque essa pessoa de muito sucesso, quando a oportunidade veio, ela soube reconhecer e absorver. Às vezes a oportunidade tá passando do seu lado, você não consegue reconhecer. Por quê? Porque você não tá aberta pra enxergar o que lhe acontece em volta. Porque tá tão imersa na comparação, na preocupação, tá tão escassa, tá com tanto medo, tá com tanto receio, tá com tanta fuleiragem. Respira, mulher! Ai, te coloca na vida com esses dois pés plantados no chão, firme. Abre esse peito. Respira fundo. O que é que eu quero? Diga o que é que você quer. Tanta fuleiragem, Clarinha, pra dizer o que é que eu quero, abra sua boca. Tá com ovo na boca que não pode falar o que é que você quer? Fale o que você quer. Eu quero assim, eu quero assado, eu não quero isso. Tava falando aqui, inclusive, hoje, tendo uma conversa sobre relacionamentos e me lembrei que houve um relacionamento na minha vida que eu passei mais de quatro anos nesse relacionamento e que eu ficava nesse relacionamento, tava péssimo pra mim, tava péssimo pra pessoa com quem eu tava me relacionando, somente porque eu ficava ali hesitante pra decidir quero ou não quero? Eu quero ou não quero casar? E o Caba dizia, mas eu tô pronto pra casar. quando você disser amanhã, a gente casa amanhã. E eu dizia, mas eu não quero, eu não vou casar com essa, não vai dar certo, eu não quero. E dizia, inclusive, pras pessoas, um dia vocês vão casar, eu dizia, eu não vou, eu não quero. E por que eu tava nesse relacionamento se eu não queria? O que eu tava esperando ali? Uma confirmação, um sinal divino, uma validação de alguém, de um terceiro, de uma divindade? E ali naquele relacionamento quando de fato eu disse, eu vou decidir, eu não quero ir, tchau. Eu entendi um princípio, inclusive, dos céus. Deus também trabalha no nosso querer. Coisas que foram plantadas no seu coração, muitas vezes foram plantadas por quem ele criou. Coisas que você aprecia, que você admira, que você gosta, que você tem aptidão, habilidades que você tem, que servem pra sua performance no mundo, você precisa olhar pra isso também. que às vezes isso é um rastro do sucesso. Só que você tá passando tanto tempo olhando pros outros nas redes sociais que você não gasta tempo olhando pra você. Pro que você quer, pra sua história, pros seus desejos, pros seus não desejos. Porque é tão importante quanto saber o que você quer, também saber o que você não quer. E aí sucesso deixa de ser um acontecimento, algo pontual, algo que aconteceu. Sucesso não acontece. Sucesso é vivido, é construído, é produzido. Sucesso eu produzo, eu gero sucesso. Ele não veio e do nada, ó, a minha anteninha tava ligada, busquei o sucesso. Não é assim. Eu gero sucesso. É igual a energia física. Energia física não é uma coisa que lhe dão, minha filha. Você quer mais energia física? Seu corpo no seu glúteo, no seu quadríceps? Você tem que produzir. Energia se produz. Tem uma organela dentro das suas células que se chama mitocôndria. ela produz energia. É uma usina. Quanto mais energia você gera, mais energia a mitocôndria gera. É um ciclo infinito. Do mesmo jeito é sucesso. Quanto mais você gera, mais você gera. Quanto mais você produz, mais você produz. Então, queria abrir esse papo com você aqui. Falei de minha vida, falei de minha decisão na educação, falei de minha decisão até no relacionamento que tive. E ensinei pra você esse princípio que eu quero que você leve pra sempre. porque sempre fez parte de quem eu sou. E nos momentos em que eu hesitei pra decidir, foram os piores momentos da minha vida. Não hesite. Decida. Não perca tempo duvidando. Faça. E se você errar, delícia. Lamba os beiços. Informação chegando pra você. Quantas capturaram o ouro aqui? Vocês capturaram o ouro? Pegaram? Buscaram mesmo esse ouro? Então, coloque aqui embaixo. Sou bem clara. Sou bem clara na minha vida. Sou bem clara com as minhas decisões. Sou bem clara com o meu corpo, com a minha mente, com o meu trabalho, com os meus relacionamentos. Eu sou bem clara. A partir de hoje, eu quero ser clara. Não clara do vale. Você vai ser clara no sentido do, né, adjetivo. Tem clareza do que faz. Maravilha? Coloque aqui nos comentários, minha rainha, se você chegou até aqui. Qual é o assunto que você quer que eu fale, que eu compartilhe, abra um segredo pra você no nosso próximo encontro. Vai ser muito especial ter você aqui várias vezes por semana no nosso canal. Um beijo e até o próximo. Tchau.